Essa é uma produção de mente e coração, baby. A combustão interna, tira-te um braço e uma perna, não tenho outra opção, compreendo o meu dilema. Se não és parte da solução, então és parte do problema. Este é o manifesto, que eu defendo e protesto, contra a política externa, de uns otários que eu detesto. O luxo de Tony Blair, o Wells Bull ou o Super, a engana o Vaticano, porque o papo é uma mulher. Mas venha, venha quem vier, venha quem quiser, porque isto vai ser fedido como um caldo sem colher. Temos tropas incendido, prontas para a chamada, aparecemos de repente, como se fôssemos anotados. Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra As situações mais estranhas que eu alguma vez já havia, de todos serem arrabados por um homem chamado BB, 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 PJ e também os associados, a tomar conta de nossas cotas, vacios e enganados. Há parásis em todo lado, na cobertura de mais um crime, brasileiro nunca existiu e o terrorismo não os extingue. São situações reais, dão os jornalistas à parede e os demais tringuarudos ficam em casa a morrer. Desenham todos, ou ninguém sequer os aguardar, só me faltava agora políticos começarem a dilar. Criam raízes, donos de estudo, mas adormecem, tem cunhas no segundo nome, mas nem sequer isso merecem. Política construtiva, já estou farto de batalhar, ordenar, traficar, onde nem sequer há mar. Não deixei para ver pessoas comerem-se umas às outras, mas na verdade no nosso mundo prefere essas pessoas loucas. Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Análise topográfica, terreno senhado, Com minas é na palma, é na palma, sofrem e morrem criancinhas Mísseis terra a terra, colateram esses tanos E conformados entre humanos, que mandámos 100 anos Mais uma pomba, é lógico, vai dar estrone Rap, caçaneiras, chancurros, rimas do lombo Presta a burguesia e ao suborno Leva um portabela que até agora não fez a ponta do forno O troll do manifesto, sublinho e zino Amança a bola e bate a chapa, aquele domínio é o escrutínio O povo saiu à rua e decidiu Mandar o poder instituir tal puta que os perdiu É um sonoro engarrafado, coque-te exclusivo Um tio detonador que rebenta no teu ouvido O contínuo forte e em frente e deixa que o avise As nossas palavras chocam-me flautas, mete-os em sentido Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Esta é mais uma bomba, terroristas de explosão Eu sou o cabo que faz a ligação com o avião Um dia 11 de setembro, uma duas torres ao chão Enquanto a América relaxava, eu marcava-me uma faixa na campanha A chamar-me de escada Não há nada como causar impacto e ver a nossa campa Tempo de desculpa ao islão, mas qualquer guerra santa Ter na cabeça Trump e dinamita agarrado aos tomates Entrar no metro e reventar, mandar-se o furo nos vasos Sou infiltrado e o furo no entranisto comprimido Sou equalizado contra o estado compuído O perigo instalado, o dia está marcado Eu tenho gera na frente de combate, não tenho reales ao meu lado Eu sou equalizado e o furo comprimido O dia sem ser pesado, se a me dá-se por vencido Estás prestes a ser fodido e retido neste som Mas que os inocídios o governo Sombra arrematou Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Segunda Segunda Estes Segunda Segunda